Olha, eu vou tutorar essa plantinha aqui para dar uma ideia para vocês como é que faz, tá? E os cuidados que você tem que ter. Então se você olhar aqui, olha como é que a florzinha está caída e ela está dobrada. Inclusive ela chegou agora de uma compra e o que acontece? Ela ficou meio deformadinha mesmo. Mas o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou botar o vaso e não vou mexer na planta, tá? Olha, eu vou tentar fazer, está vendo que ela fica assim. Ela está meio tortinha, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, eu vou levantar a flor, vou botar o amarrilho e vou acertar a flor aqui, ok? Ela vai ficar assim e esse botãozinho aqui eu não vou mexer nele não, porque agora é só para ensinar vocês. Então eu só vou mexer com essa planta aqui, tá bom? Essa flor. Então vamos lá. Eu já coloquei aqui em cima o amarrilho, vou descer um pouquinho o amarrilho. Veja bem, está vendo que a planta está virada para cá, está certo? Olha, ela está virada. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que o amarrilho segure ela e mantenha ela nessa posição aqui. Deixa eu afastar esse botãozinho aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar o amarrilho pelo lado de cá, porque eu vou girar ao contrário para poder levantar. Então eu já vou fazer uma pequena dobra. Normalmente aí o Alex também tinha uma preocupação com o amarrilho de ser muito duro. Pode acontecer, mas é só que o recomendado é ter mais cuidado. Eu já passei. Então agora eu vou começar a rodar a flor. Ó, que ela já está começando a pegar a posição. Está vendo? Só tem cuidado que se você virar demais ela vai quebrar. Ó. Olha como é que ela já mudou a posição dela, está vendo? Ó, agora ela está olhando para a gente. Ficou bem diferente, né? Esse aqui eu não vou fazer ainda. Vou deixar a flor abrir e depois eu ajusto. Então olha, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Como é que eu passei aqui o amarrilho aqui. Tá? E ela está aqui. Então olha como é que a plantinha ficou até mais bonitinha para você ver. Ela fica tipo olhando para a gente. Tá ok? Então pessoal, é isso aí. Mais um vídeo aí ensinando a vocês a questão do tutoramento. Obrigado.